Fala, galera! Meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no canal, bora pra vinheta! Hey, 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 hey! Bom, galera, no vídeo de hoje estamos aqui com a Mandinha. Oi, galera, mulher... Meu Deus! E temos também a Nilana, muito conhecida! Nossa, que interativa! Bom dia! Uma coisa para os fãs. Oi, fãs. Beijo. Enfim, gente, o que vai rolar no vídeo de hoje? A gente está indo pra Marinas e vamos todas. E vamos todas juntos e eu vou gravar um vlog. E é sobre. A gente está indo agora todos com a nossa mochilinha, com as malas... Ele vai, eu tô indo atrás. E vamos todas! E daí a gente vai indo. A gente está indo com as malas, a Nilana deixou a mala dela dentro do carro já. E é sobre. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade. Você vai me seguir no meu Instagram, rouba aí o canal. Fala o seu. A mão tá bonita. Fala o seu. Eu não sei. Tá aqui na tela. Segue ela lá. E é isso, gente. Estamos indo agora. Minha mãe está aqui também. Vamos mostrar pra vocês, todas as pessoas dessa linda grande família. É que minha mãe com as cobertas... Por que você tá chorando? Eu queria ir. Então vamos. Filma. Não, não filma, não filma. Gente, a mamãe tá chorando, velho. Vamos, dá tempo. Vamos junto, já falei dela. Estudar você estuda outro dia. Não, mas não é assim também. É assim sim, amor. Vamos, dá tempo de você ir. Manda te esperar ela. Vamos, quem? Sai de se eu pegar exame da minha prova. Não pegue exame. Isso você faz depois, para tirar só. Vamos. Depois a gente entrega a faculdade. Tá doida, velho. Vem aqui, conselheira. Dá um conselho pra essa menina aqui para tirar. Gente, é isso. Tá super boa a qualidade do vídeo. A mamãe tá chorando que ela quer ir. Mostra aqui suas lágrimas pros fãs. Mostra. Demonstra suas lágrimas aqui. Porque ela quer ir junto e ela não pode ir, porque ela vai estudar. Ela tem prova de estudar. Vamos. Estuda no dia. Estuda no dia. É, vai deixar a menina chorando daí aqui. Triste, sozinha, sem ninguém. Isolada. É isso, gente. Estamos indo. Tá tudo bem, tá? Gente, olha a Nilaninha com a minha bolsinha de unicórnio. Ali. Aonde? Ai, galera, mulheres. Que vida linda. Que vida bela. Que dia bonito. Que dia bonito pra sofrer, chorar. Aqui está minha mãe. Vai, faça seu papel de mãe. Segura. A Nilaninha falou que minha mãe tá linda. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Tá mesmo. Minha roupa de milhões. Que coisa de milhões, mulher? Minha roupa de milhões. Que praça são essas, doido? Vai, gente. O que a Camila tá fazendo? Alguém avisa? Alguém avisa ela? Vai, me deixa. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí, fecha muito, fecha. Vai, se tranca aí. Não, aqui vai bater de mim. Obrigada, galera, mulheres. Podemos ir pra viagem. Vamos, fechou. Agora vai, fecha, fecha pra ela. Agora é mentira. Agora bagunçou tudo que tu arrumou. O problema é teu mesmo. O problema é teu mesmo. O travesseiro vai, vai na frente. Agora, mulheres, vai. Amanda roubou pão na casa do João. Quem? Eu não. Sim, você. Eu não. Então quem foi? A Nilana. A Nilana roubou pão na casa do João. Quem? Sim, você. Eu não. Então quem foi? Eu não. A Camila roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Sim, você. Eu não. Então quem foi? O Moita, vai. O Moita roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Sim, você. Eu não. Então quem foi? A Nilana. A Nilana. A Nilana roubou pão na casa do João. Eu não. Ah, mãe. Estragou toda a brincadeira. Tava bom legal. Tinha que ser minha mãe mesmo. Tinha que acabar o vídeo. Nós todos aqui, a Nilana, a Amanda. Todo mundo aqui, a família. A gente ainda não chegou. Falta muito. Olha a Amanda ali. Vocês viram? Passou. Aqui, olha a Amanda, gente. Olha que bonitinha comendo. Olha que bonitinha comendo. Comendo. Ali, olha, deitadinha, tomando um sol. Tá no horário do sol. Ela me odeia. Eu sou linda. É. Gente, é sobre a Mara. A gente não, porque a gente tá faz muito tempo aqui dentro desse carro. E é isso. Eu não tenho muito o que falar, que a gente só tá ouvindo música, raça negra. ли, di, 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 di,am, di, di, dê, dê, di, 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 ei, 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 ei. Cheiro de pneu queimado. Carburador. Você não pode. Vai dar aula Getra. Não dá, eu vou mudar o som A gente tá numa vibe bem veganinhas, olha Muitos matinhos Uma estrada de chão A gente tá indo bem refletir No meio do mato Olha que lindo Olha Olha, mas tá lindo mesmo aqui Vou até tirar uma foto de mim Capa do meu Twitter Ó, gente, tem uma igreja aqui Pra quem quer rezar também Ai É bem lindo aqui Ai, sei lá, já era Olha Vamos mostrar pra vocês aqui a paisagem Nossa, tá bonita aqui mesmo Ai, aqui é a destruição Gente É bem lindo A gente não filma, aquela verde feia Chegamos, aqui está a manjinha Nilano está aqui Nossa, que linda Oh, ia ficar uma foto muito bonita a sua aqui Mas olha, gente A gente tá aqui numa vibezinha É, olhando pro nada Pensando em tudo E é mó paz Eu não gosto de lugares mó paz Gosto de lugares com som e Pá, pá, pá Mas é isso, gente Mó vibezinha daqui A gente tá aqui por enquanto Se a gente for fazer mais alguma coisa eu mostro pra vocês depois Gente, é muito lindo aqui Viu? Tem aranha por tudo Gente, mas é muito lindo aqui Ah, o cara tá descendo Na lancha porque tá sem ninguém e ela tá presa E aí a gente falou A gente vai sentar aqui e pensar na vida É isso E a gente tá sentado aqui pensando na vida E escutando o louro falar E esse barulho chato? Vou parar e falar E a gente vai falando o louro Por favor Por favor Por favor Por favor Gente, já é outro dia que eu esqueci de fazer meu vlog ontem Mas a gente tá aqui agora Dando um passinho Agora tá um frio do c****** Mas tudo bem Tudo sob controle Gente, tô em casa Não tá nem pra me enxergar Que eu tô no escuro No meu quarto Peraí que eu vou levantar Gente, eu tô em casa Tô muito cansada Com muito sono Muita vontade de dormir E eu esqueci de filmar pra vocês Essa volta Porque como a gente tava muito cansada A gente só queria dormir E é isso, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui embaixo no canal Ativar o sininho Me seguir no meu Instagram Arroba aí o canal E comentar aqui embaixo A ideia de vídeo Que vocês querem ver aqui no canal Que eu tô sempre de olho Nos comentários E eu perdi minha unha Mas tudo certo Agora Vou voltar a mim Boa noite Boa noite E aí 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 E aí